O tratamento positivo de gente é que a gente consiga suportar e superar qualquer um que está. E se acontecer qualquer coisa diferente, a gente está na mesma paz, na mesma tranquilidade, conforme eu tenho sempre trabalhado aqui até hoje. Gravitifica o treinador ver o Léo jogar pela primeira vez e jogar uma partida de cabeça tinta, como se tivesse alguém do tipo de janeiro, mal limite pagando o corpo, pagando personalidade, e vai jogando também como se for a titular da equipe, isso gratifica. Me orgulho é você que está dando essas oportunidades a esses jogadores que estão apoiando. A mim me dá muita satisfação, eu acho que a maior satisfação, é o que eu sempre peço, é a torcida do Náutico entender essas possibilidades que nós estamos colocando em prática no jogo e a diretoria continua dando todo apoio conforme eu vinha, venho pedindo sempre, desde o ano passado. Acreditem no trabalho, acreditem nas possibilidades, porque o jogador de futebol brasileiro é um muito bom jogador. Agora, não é independente da camisa, a camisa ajuda muito, a torcida ajuda muito. Então, nós precisamos de estar trabalhando e contando com o apoio, é isso que eu sempre peço. E a gente ter essa rapaziada, volta a falar, se o velho não se acompanha, essa pesquisa é esse tipo pessoal, ter a filosofia que trabalha na gente, a ideia de jogo da gente para suportar cada adversário, porque o porto, eu acho que foi a maior dificuldade de nós, depois de sábado passado. do Alemato, uma questão sobre a torcida, a gente viu no primeiro tempo, que houve alguns torcedores baianos atrás das redes sociais, e um deles foi abordado pelo chefeiro de Filipe Náutico e pedido para sair do clube, teve a carteira de sorte até em vida e não pode mais votar de um jogo ou não, segundo o clubeiro, que é o chefe de Filipe Náutico. Como é que o senhor, desde a questão, realmente a história, digamos, esse fato da você que pretende ser como atrecedor, é como, perdão, função técnico que vai hoje, levando aí a um episódio de uma exclusão do sócio do quadro do clube, você acredita que esse é o caminho? Não, eu não, sem diretoria, tomou essa iniciativa, não sei, não faço a situação ali, mas o muito mais interessante, né, que eu acho aqui dentro, as pessoas que vão ser educadas, né, então acho que a diretoria do nosso, nessa possibilidade, deveria tomar essa iniciativa, mas isso é uma outra iniciativa, mas porque talvez essa coisa tenha uma certa reincidência, mas quanto mais nós tivermos forcedores do Náutico, é muito melhor, né, é muito melhor, é o que dá, é o que gratifica, é o que funciona, essa rapaziada, e valoriza o nosso trabalho também. Você acredita que essas vagas no intervalo prejudicaram aqui? Não, não, absolutamente, aliás, isso aí eu nem notei, nem notei, porque eu estou sempre focado no duro, eu estou sempre focado no trabalho, eu só não gosto de coisas direcionadas, conforme às vezes acontece com o mundo atrás de nós, e aí eu sei o sacrifício que eles fazem, que eles tentam mostrar dentro do trabalho deles, então eu não acho a gente disso certo, às vezes por isso eu tomo determinados providências, mesmo do carro dentro da situação, mas eu acho que a piscina do Náutico é muito maior, e ainda aí de ver de novo, está possível avotar a rua ali, a Rota Silva, conforme fez, nas seis últimas rodadas que eu vejo, no Campeonato Brasileiro, no passado, e que ela condicione sempre essa linha, sempre qualquer jornal, sempre qualquer competição, acho que aquilo ali é que é ardente, que é bonito, e que marca a gente como profissional e trabalhador de futebol. Obrigado. Obrigado. Obrigado.